Olá pessoal, espero que se encontrem bem. Hoje trago-vos uma lasanha de carne com espinafres. Começamos por fazer o fogado, depois adicionamos a carne, temperamos a gosto. Eu coloquei alho, sal, pimentão, pimenta e orégãos. Vamos mexendo, adicionamos os cubumelos e depois a polpa de tomate. De seguida, baixamos o lume e deixamos cozer em lume brando. Enquanto isto, vamos salteando os espinafres. Depois de tudo preparado, é só fazer as camadas com a massa, a carne, espinafres e assim sucessivamente. Por fim, adicionamos o molho bechamel e o queijo. Vai ao forno a 180 graus, 30 minutos. E aqui está o resultado final. Se gostaste desta receita, põe like, partilha e subscreve o canal. Obrigada, até o meu próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.